Encerramos a primeira semana de duas, são cerca de 250 crianças e jovens que participam na edição deste ano do Verão Azul, que no primeiro e último dia frequentaram aqui as nossas piscinas e depois tiveram duas noites e três dias em Vila Real, num parque muito bonito e falando hoje com os miúdos que participaram neste ano, que gostaram todos muito e correu tudo muitíssimo bem e segunda-feira voltamos ao trabalho com mais um grupo de 250 crianças que vão participar nesta vida do Verão Azul. É um programa onde nós privilegiamos muita qualidade, vamos variando também ano após ano dos locais onde levamos as nossas crianças e falando com estas crianças todas, aquilo que ficamos é com a sensação de que valeu a pena todo o esforço e é muito das nossas equipas, são dezenas de monitores e funcionários que acompanham estas crianças e esta semana correu lindíssimamente bem, por isso estamos prontos para mais uma semana com mais muitas crianças a participarem nestas férias que estou certo serão inesquecíveis para todas elas.